Domi 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 D Domi, 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 D Dome a fera A todo momento nós devemos ser Constante domadores do nosso próprio ser Domando a fera do nosso interior Vivendo a cada dia o dia do Senhor Domou a águia que são os meus olhos O meu coração que é um leão Domo os meus pés que são duas lebres E a minha língua que é um dragão A minha astúcia de uma serpente Minha vaidade de um pavão O meu viver é de um bicho preguiça E meu veneno de um escorpião Os meus ouvidos e uma coruja Garra de tigre são minhas mãos O meu juízo de uma raposa E a minha face de camaleão Dome a fera Dome a fera que existe em você Dome a fera Dome a fera que existe em você Dome a fera Dome a fera Dome a fera que existe em você Dome a fera Dome a fera que existe em você 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 Obrigado.